Óticas Felipe, um super atendimento, muita tecnologia e muita promoção boa, André. Visão simples com proteção blue, atenção, volta às aulas, ó, pra te proteger da luz azul do computador, fica pronto em 40 minutinhos, laboratório no local, a partir de 10 parcelinhas de 23,90 e a variedade é grande, armações, hein? Quero mais. Ó, visão simples com transition, gente, essa promoção é incrível, a partir de 10 parcelinhas de 59,90, óculos completo, controla a luminosidade, aí quando você sai na claridade. E eu sei que não acabou. Tem multifocal, ó, dois pares e lentes multifocais, marca própria do Felipe, lentes OF, gente, a partir de 10 parcelinhas de 79,90, um ano de garantia contra risco e 90 dias de garantia contra uma não adaptação, vem negociar com a gente. É uma promoção melhor do que a outra, e são três endereços. Aqui, Rua São Bento 534, tem na Rua 25 de Março 999 e no terceiro andar do shopping 25 de Março. É só correr pra cá. Óticas Felipe, quem vem, economiza bem. É muito fácil chegar, eles estão te esperando. Vem pra cá.